O Gartinha, uma piada aqui com a sogra, um cara, né, ele foi lá numa loja mágica, fazia uma feste dele, aí o Lama falou assim, ó, eu posso realizar três desejos pra você, só que cada desejo que você se realiza, sua sogra ganha em dobro, ganha em dobro. E eu estava dentro de uns 80 e tantos anos, 85 anos, né, tinha, né, aí, 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 né, aí a Lampa, aí o Lampa vai falar assim, o primeiro desejo que você quer realizar, ele falou, ó, eu quero, eu quero um o Cerrado mais caro do mundo. Aí, aí a Lampa vai falar assim, lembrando que o Cerrado você ia ganhar, sua sogra ganha duas, não tem problema não. Aí ele falou, eu quero um o Cerrado mais caro, aí a Lampa transformou pra sua sogra acendê-lo. Aí, sua sogra já ganhou duas, viu? Aí, igual o outro pedido seu. Aí, você tem três pedidos pra ele pedir. Aí, o Cerrado falou assim, agora eu quero minha conta lotada de, dos três, quatro milhões de reais. Aí a Lampa falou, então, se você ganhar quatro milhões de reais, sua sogra ganha em dobro, ganha oito milhões. Não, tá bom. Aí, ele ganhou, jogou na conta dele, quatro milhões de reais. Aí, a Lampa falou assim, mas vamos pedir. Aí, ele falou, beleza, qual é o terceiro pedido que você quer? Aí, ele falou pra Lampa, agora eu quero que você me dá uma surra, bem caprichada, pra ficar pra nem ser gerando a UTI. E aí, eu quero que você me dá uma surra, bem caprichada, pra ficar pra não ser gerando a UTI. E aí, eu quero que você me dá uma surra, bem caprichada, pra ficar pra não ser gerando a UTI.